Sr. Presidente, Srs. Deputados, O Governo PSD-CDS teve dois pesos e duas medidas. Para os portugueses em geral, para o cidadão comum, grande eficácia na cobrança de impostos. Para os fluxos financeiros, para offshores, negligência, ocultação estatística e deficiente acompanhamento. Os senhores deputados do PSD e do CDS, apoiaram um governo forte com os fracos e fraco com os fortes. Essa é uma marca que vos ficará na pele e que os portugueses não esquecerão. Os portugueses têm bem marcado na sua memória um tempo de austeridade, de cortes de salários e pensões, desmagamento de direitos sociais e de prestações sociais diminuídas. Sabem bem como a máquina fiscal se tornou mais eficaz e intrusiva. Em si mesmo, isto não é um problema. Mas sabem igualmente muito bem como viram casas e salários penhorados por dívidas fiscais, até por dívidas às concessionárias de autostradas, num quadro de grande aperto familiar, com o desemprego a ultrapassar os 18% em 2013. Um tempo sombrio, de mais imigração, dias pesados difíceis de ultrapassar, dias de chumbo para muitas famílias portuguesas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Um funcionário público chegou a perder por ano 3 salários mensais, entre cortes e aumentos de impostos. Alguns pensionistas ficaram sem duas pensões, sem deduções específicas, e foram confrontados pelo PSD e pelo CDS com a possibilidade de cortes permanentes de reformas e pensões. Bem nos lembramos. Até propuseram cortar as pensões de sobrevivência, onde o cônjuge do sobrevivo via cortada a pensão que por morte do marido ou da mulher iria receber. Nem a pensão dos mortos deixada em herança escapava à política do custar. Foi tudo, foi tudo, tudo a eito, tudo alvo de cortes e aumento de impostos. Nada, nada parecia escapar, mas infelizmente não foi assim. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Este Governo PSD-CDS, diligente no corte e no aumento de impostos e na perseguição dos contribuintes, fechou os olhos a fluxos financeiros para offshores, deixou as alterações agora do famoso modelo 38 por regulamentar, ocultou de forma deliberada, hoje podemos dizer, ocultou de forma deliberada a estatística dos montantes transferidos. E depois, depois de um perdão fiscal com amnistia criminal e sem exigir o repatriamento de capitais, o que nunca aconteceu em exercícios semelhantes em Governos PS, deixou até 2014 um escrutínio incompleto de operações num total de 10 mil milhões de euros. Entre 2011 e 2015, apesar da insistência pelo menos de duas vezes do então Diretor-Geral da Autoridade Tributária, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, não mandou publicar as estatísticas. Deixou na gaveta durante quatro anos o assunto. Não procurou conhecer a variação dos números e as causas dessas variações. Não se inquietou quando jornalistas, e isso hoje sabemos, lhe perguntaram de forma insistente. Ou mesmo ainda, quando deputados desta Câmara, na legislatura passada, perguntaram e esperaram em vão a resposta. Hoje sabemos, hoje sabemos, não só Paulo Núncio foi questionado. Também o Gabinete do Ministro das Finanças, Vitor Gaspar, respondeu de forma incompleta a este Parlamento. A pós-pergunta do Grupo Parlamentar do PCP em 2013. E nova pergunta foi endereçada e ficou sem resposta, quer quando o Ministro era Vitor Gaspar, quer quando a Ministra das Finanças era Maria Luís Albuquerque. Podemos afirmá-lo. Quer os titulares das Finanças, quer o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sabiam que não estava a ser cumprido o dever de publicitação. Essa ocultação, essa ocultação deliberada, mesmo após a existência da Autoridade Tributária, levou a que erros e omissões só fossem descortinados mais tarde por um Governo PS que fez regressar a boa prática de publicação de estatísticas de transferências para offshores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, prosseguiremos no nosso caminho descortínio. Cumpriremos integralmente o nosso dever porque, como bem disse o Sr. Primeiro Ministro, os portugueses não tolerariam que não sinalizássemos com especial ênfase condenatória quem durante quatro anos penhorou casas de família por divas fiscais, ao mesmo tempo que, de forma negligente, não garantia o escortínio de movimentos financeiros para offshores. Continuaremos à procura de respostas para as perguntas fundamentais neste caso. Primeiro, como é possível que esta atitude deliberada se tenha circunscrito ao Ministério das Finanças? Segundo, que transações que emitentes não viram as suas operações adequadamente escortinadas? E terceiro, que contribuintes, se os há, não viram cumpridas de forma integral as suas responsabilidades fiscais? Sr. Presidente, Srs. Deputados, como escreveu Sofia, pelos rostos de silêncio e de paciência, e pelos rostos iguais ao sol e ao vento, sempre dissemos que havia outro caminho. E também neste âmbito, já o começámos a percorrer, os portugueses podem contar connosco. O Governo PSD e CDS não ficará também, neste caso, politicamente impune. O PS, o grupo parlamentar do PS, irá chamar à Comissão de Orçamento e Finanças, os ex-ministros das Finanças, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque, para mais esclarecimentos sobre este caso. Muito obrigado. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.